Quero receber da tua chuva Quero encharcar com o teu poder Quero transbordar com o óleo da tua unção Quero caminhar por sobre as águas Quando me chamares quero ir Juntar o teu encontro e não afundar jamais E se nas águas me afundar Sei que seguro em suas mãos E me levanto Sempre pronto a te adorar E se nas águas me afundar Sei que seguro em suas mãos E me levanto Sempre pronto a te adorar Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te louvar, Senhor Eu nasci pra te louvar Quero receber da tua chuva Quero me encharcar com o teu poder Quero transbordar com o óleo da tua unção Quero caminhar por sobre as águas Quando me chamares quero ir Junto ao teu encontro e não afundar jamais E se nas águas me afundar Sei que seguro em suas mãos E me levanto Sempre pronto a te adorar E se nas águas me afundar Sei que seguro em suas mãos E me levanto sempre pronto a te adorar Eu nasci pra te adorar, Senhor Eu nasci pra te amar Eu nasci pra te adorar, Senhor 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 E se nas águas me afundar Sei que seguro em suas mãos E me levanto Sempre pronto a te adorar E se nas águas me afundar Sei que seguro em suas mãos E me levanto Sempre pronto a te adorar Ah... 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 Eu mais sim para te louvar Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah